Ligamos a luz verde aqui agora na bateria, aí começa a encostar esse peixinho aqui chamado durinho, começa a encostar aqui do lado do barco e chama a curvina para comer, a curvina sobe para comer, estamos ouvindo umas pulando aqui, umas nadando aqui do lado, não sei se é curvina né, pode ser outro peixe.